Olá, boa noite. Começou hoje a 22ª Cúpula Ibero-Americana em Cádiz, na Espanha. A presidenta Dilma Rousseff participa do encontro, que é dedicado a renovar as relações e a estratégia do bloco diante dos desafios econômicos e políticos mundiais. O rei Juan Carlos I e o presidente do governo da Espanha, Mariano Raroy, abriram o encontro dos chefes de Estado e de governo na noite desta sexta-feira, no Teatro Falha, em Cádiz. As discussões ocorrerão neste sábado no Palácio do Congresso. O fortalecimento da cooperação entre a América Latina e a Europa Ibérica será um dos temas da Cúpula, que foi criada em 1991 com a proposta de consolidar o processo político, econômico e cultural para promover maior inserção no cenário internacional dos países que participam do grupo. A crise econômica também deve dominar os discursos. Espanha e Portugal procuram a ajuda dos países latino-americanos. O lema da Cúpula é uma relação renovada no bicentenário da Constituição de Cádiz, uma homenagem à primeira Carta Magna assinada na Espanha. A 22ª Cúpula Ibero-Americana vai discutir a nova ordem econômica mundial em meio à crise econômica e o papel dos países ibero-americanos nesse cenário. Em paralelo à Cúpula ocorre a comemoração dos 200 anos da Constituição de Cádiz. A Carta das Liberdades, como também é conhecida, entrou em vigor em 1812. Teve inspiração na Revolução Francesa de 1789 e foi a lei oficial da Espanha por dois anos. Ainda é considerada o primeiro documento constitucional na Península Ibérica, servindo de inspiração para a independência dos países da América do Sul. De Cádiz, na Espanha, Paulo La Sálvia. E antes da abertura da Cúpula, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia em que as autoridades espanholas apresentaram aos chefes de Estado e de Governo um dos principais monumentos históricos de Cádiz. A presidenta Dilma Rousseff e os chefes de Estado e de Governo dos países que participam da Cúpula Ibero-Americana visitaram o Oratório de San Felipe Neri, no centro de Cádiz. Eles ouviram um pouco da história da cidade e do oratório. Neste monumento espanhol, ocorreram os debates sobre o futuro político da Espanha no início do século XIX, período dos conflitos com Napoleão Bonaparte, que pretendia ampliar os domínios da França. No oratório, a Constituição de Cádiz foi promulgada em março de 1812. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Espanha. Continuem na NBR e a TV do Governo Federal.